E o Terrasqueita aproveitou isso bem depois na ligação posterior com o Gabriel Barbosa. E atenção aqui a Gabriel Barbosa, vai para o remate e o golo! Loucura! Loucura! É o golo do Flamengo! 2 a 1, revira a volta épica! Golo do Flamengo! Marca a equipa de Jorge Jesus! Num abrir e fechar de olhos, que espetáculo! Que coisa linda, que show de bola! De um momento para o outro, a final estava perdida e agora é o Flamengo quem está na frente, em cima do tempo final de compensação. 2 a 1 para o Flamengo e está perto o conjunto brasileiro de vencer a final da Libertadores, Luís Catarino, bis de Gabriel Barbosa. Hoje tem dois golos do Gabigol. Ainda vai entrar o trinco, o Pires da Mota, para trancar o resultado. É uma loucura! Este final de jogo é uma loucura. Fazer lembrar a Champions 99 em Barcelona, entre o United e o Bayern. Inacreditável! Inacreditável! Gabriel, Gabriel, Gabriel Barbosa surge para fazer dois golos no abrir e fechar de olhos. Vai ver o cartão amarelo, primeiro mostra a camisola aos seus adeptos. Veremos aí que imagem esta temos agora do monumental de Lima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações rubro-negras!